Música Olá, o governo federal divulga hoje o quarto balanço das obras do programa de aceleração do crescimento PAC-2. A repórter Carolina Monteiro está no Ministério do Planejamento em Brasília e tem as informações ao vivo. Bom dia Carolina. Bom dia Malu. O PAC-2 é dividido em seis eixos. Transporte, energia, cidade melhor, comunidade cidadã, minha casa, minha vida e água, além do luz para todos. Até o último balanço do PAC-2 já foram executados mais de 204 bilhões de reais, o que representava na época 21% daquilo que foi previsto para o período de 2011 a 2014. Para o governo, tanto a execução quanto as entregas das obras estão num ritmo bom, num ritmo adequado. Agora é aguardar os novos números que vão ser divulgados pela ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Além dela, também participam aqui da coletiva ministros e representantes de mais 14 ministérios. Voltamos ao estúdio. Obrigada Carolina e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.